Música Para uma empresa americana que fornece equipamentos de medição, tridimensionais e coletor de imagens para a indústria, enfim. Esse equipamento que vocês estão vendo do meu lado aqui é um equipamento que serve para digitalização de produtos, finalidade de engenharia reversa ou controle de qualidade. Ele é um braço tridimensional, a gente tem acoplado na ponta um laser scanner que tem a capacidade de medição de meio milhão de pontos por segundo e uma tecnologia nova e exclusiva no mercado de luz azul. Isso permite uma velocidade de medição bem rápida ou captura de pontos bem rápida para a finalidade de engenharia reversa. Música Hoje é um dia super bacana. Eu estou aqui no nosso estúdio, TMC em São Paulo e a gente recebeu o equipamento para escanear as motos, os carros, as peças que a gente desenvolve. E o pessoal da Faro acabou de entregar tudo, a gente está dando início aos treinamentos. O Lucas, o nosso engenheiro, está aqui recebendo o treinamento e eu estou acompanhando, mas eu estou super empolgado que é uma tecnologia de ponta no mundo para a construção de carros, motos, projetos especiais. Então isso vai, acho que, melhorar ainda mais o nosso nível, leva a gente para um outro patamar de evolução de projetos, de peças, principalmente de qualidade e precisão. Música Aquela história de ficar com o paquímetro, com a treina, tentando adivinhar as medidas ali, hoje a gente consegue tudo com precisão com o scanner em 3D. E utilizando o Solidworks, a gente consegue agilizar o nosso tempo de projeto e a precisão ali, a garantia que vai funcionar. Não fazer mais várias peças para testar, para ver se está certo ou está errado. Então a gente vai melhorar muito a qualidade dos projetos e a qualidade das peças também. Música 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 Música